Domingos Gravações 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 E a mulher demais, querendo vaqueiro, aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá Curtindo o Gonzaga e o paredão do veneno, Luiz Gonzaga diz, deixa a tanga voar E a mulher demais, querendo vaqueiro, aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá Curtindo o Gonzaga e o paredão do veneno, Luiz Gonzaga diz, deixa a tanga voar E não tem pra ninguém, e é muita pressão, a balada que é top, o raqueiro é sensação E não tem pra ninguém, e é muita pressão, a balada que é top, o raqueiro é sensação E a mulher demais, querendo vaqueiro, aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá Curtindo o Gonzaga e o paredão do veneno, Luiz Gonzaga diz, deixa a tanga voar E a mulher demais, querendo vaqueiro, aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá Curtindo o Gonzaga e o paredão do veneno, Luiz Gonzaga diz, deixa a tanga voar E não tem pra ninguém, e é muita pressão, a balada que é top, o raqueiro é sensação E a mulher demais, e é muita pressão, a balada que é top, o raqueiro é sensação E o saqueiro forró brilhante, eita swing Lado berrando, cerveja derramando, muita alegria, festa aqui é nota mil Tá muito bom, tá arretado, tô gostando, tô lhe falando, isso é a cara do Brasil E é mulher demais, querendo vaqueiro, aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá Curtindo o Gonzaga e o paredão do veneno, Luiz Gonzaga diz, deixa a tanga voar E a mulher demais, querendo vaqueiro, aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá Curtindo o Gonzaga e o paredão do veneno, Luiz Gonzaga diz, deixa a tanga voar E não tem pra ninguém, e é muita pressão, a balada que é top, o raqueiro é sensação E não tem pra ninguém, e é muita pressão, a balada que é top, o raqueiro é sensação E é mulher demais, querendo vaqueiro, aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá Curtindo o Gonzaga e o paredão do veneno, Luiz Gonzaga diz, deixa a tanga voar E é mulher demais, querendo vaqueiro, aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá Curtindo o Gonzaga e o paredão do veneno, Luiz Gonzaga diz, deixa a tanga voar E não tem pra ninguém, e é muita pressão, a balada que é top, o raqueiro é sensação E não tem pra ninguém, e é muita pressão, a balada que é top, o raqueiro é sensação E é mulher demais, querendo vaqueiro, aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá Curtindo o Gonzaga e o paredão do veneno, Luiz Gonzaga diz, deixa a tanga voar E é mulher demais, querendo vaqueiro, aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá Curtindo o Gonzaga e o paredão do veneno, Luiz Gonzaga diz, deixa a tanga voar Porque essa banda é metadeira pesada Reneguete, é na pegada do swing, na batida que nós vai, Reneguete na safona, Arione na percurso e Tio nos vocais, forró brilhante do Entre Caatinga pra toda a região pra tocar no paredão, cavalo branco de Caxinó, bora meu parceiro João Dan e João Júnior, meu irmão Uou! Pesado Reneguete, com o robo e antes Uou! What a swing dessa banda, Reneguete, o negócio é bom Um abração pra Liviane de Cajazeira de baixo, um abração pra você, né querida? É pra tocar no paredão, o teco do seu Zé Posto de gasolina no carrinho de picolé Toque de celular, desperta, doido cabaré E bota a mãozinha pra frente, dê uma reboladinha Bota a bunda pra trás e dê uma empinadinha Bota a mãozinha pra frente, dê uma reboladinha Bota a bunda pra trás e dê uma reboladinha Em terra, em terra, em terra, em terra dí Em terra, em terra, em terra, em terra, em terra dí Sucesso dos freeboys, das coroas e das dovinhas Em terra, em terra, em terra, em terra dí Sucesso do Shell brilhante das coroas e das dovinhas Essa banda betaleira, pesada meu irmão, pesado Eita chinilão É pra tocar no paredão, o teco do seu pé Posto de gasolina no carrinho de picolé Toque de celular, desfesta, dois cabalés Fora a dona de construções de caramba E brulha E bota a mãozinha pra frente, dê uma reboladinha Bota o bumbum pra trás e dê uma empinadinha Bota a mãozinha pra frente, dê uma reboladinha Bota a bunda pra trás e dê uma enterradinha Enterra, 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 enterradinha Enterra, 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 enterradinha Enterra, enterra, enterradinha Sucesso, os playboy das coroias, dê uma Enterra, 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 enterradinha Enterra, enterra, enterradinha Sucesso, os playboy das coroias, dê uma Essa é a música do carnaval 2018, Forra Brilhante O nome da música é Enterradinha, Reneguete É pras meninas dançarem em cima do paredão Eita, Betaleira, show meu irmão, beijado Amo a tocar no paredão, boteco do seu Zé Posto de gasolina no carrinho de picolé Toque de celular, desperta, doido cabaré Essa banda é sua, engara e vai tocar em todos os paredão E bota a mãozinha pra frente, dê uma reboladinha Bota o bumbum pra trás e dê uma empinadinha Bota a mãozinha pra frente, dê uma reboladinha Bota a bunda pra trás e dê uma enterradinha Enterra, 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 enterradinha Sucesso, os playboy das coroias, dê uma Enterra, enterra, enterradinha E terra, e terra, e terra, e terra aqui E terra, e terra, e terra, e terra aqui Sucesso com a rola brilhante das coroias das novinhas Regaça meu parceiro DR Vamos botar a metaleira, show meu irmão Porque isso aqui é a rola brilhante Maior suíte por metro quadrado da região está aqui Exato Só no barco leis meu patrão E no olhar 99% de entrosamento, só 1% de descuido Isso aqui é que é swing É pra tocar no paredão, boteco do seu Zé Posto de gasolina no carrinho de picolé Toque de celular, despertador de cabalé Essa banda é swingada E bota a mãozinha pra frente, dê uma reboladinha Bota o bumbum pra trás e dê uma empinadinha Bota a mãozinha pra frente, dê uma reboladinha Bota o bumbum pra trás e dê uma enterradinha Interra, interra, interradinha Sucesso franço brilhante das coroas e das novinhas Interra, interra, interradinha Sucesso reneguente das coroas e das novinhas Bora dar percurso meu parceiro Arione E brulha menino, porque essa aqui é a banda mais swingada da região está aqui 99% de transamento, só 1% de descuido Bora meu parceiro João do Cavalo Branco Eita swingão E brulha Exato Isso aqui é que é suíro, meu irmão Prepara essa metaleira pesada que o negócio agora vai embrazar Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha Só organizar, todo mundo pega, bora combinar Tu vai naquela ali, eu vou nessa química Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha Só organizar, todo mundo pega, bora combinar Tu vai naquela ali, eu vou nessa química Eu pego ela e tu Pega amiga dela, eu pego ela e tu Pega amiga dela, eu pego ela e tu Pega amiga dela, tá tudo preparado E a parada é essa, eu pego ela e tu Pega amiga dela, eu pego ela e tu Pega amiga dela, eu pego ela e tu Pega amiga dela, tá tudo combinado Pega amiga dela, eu pego ela e tu Pega amiga dela, eu pego ela e tu Tua gatinha, já tô imaginando, vai rolar uma festinha, só tem exato, todo mundo pega, bora combinar Tu vai naquela ali, eu vou nessa que ligar, eu pego ela e tu, pega amiga dela, eu pego ela e tu Pega amiga dela, eu pego ela e tu, pega amiga dela, tá tudo preparado, vem a parada é essa Eu pego ela e tu, pega amiga dela, eu pego ela e tu, pega amiga dela, eu pego ela e tu Pega amiga dela, tá tudo combinado, Renegate, a parada é essa, meu irmão Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas, já tô imaginando o bairro Vai rolar uma festinha, só tem exato, todo mundo pega, bora combinar Tu vai naquela ali, eu vou nessa que ligar, tá vendo ali parceiro, duas gatinhas, já tô imaginando Vai rolar uma festinha, só tem exato, todo mundo pega, bora combinar Tu vai naquela ali, eu vou nessa que ligar, eu pego ela e tu, pega amiga dela, eu pego ela e tu Pega amiga dela, eu pego ela e tu, pega amiga dela, tá tudo preparado, vem a parada é essa Eu pego ela e tu, pega amiga dela, eu pego ela e tu, pega amiga dela, eu pego ela e o Renegate Pega amiga dela, tá tudo combinado, minha parabéns Um alozão pra galera do Bacriolino, meu parceiro Chiparu, o homem do bigode grosso E meu parceiro Romário, eita cabra bom, empurra O negócio aqui é no swing dessa banda que eu vou rapaz Vem pra cima menino, arregaça Renegate, bota no 12 Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas, já tô imaginando Vai rolar uma festinha, só tem exato, todo mundo pega, bora combinar Tu vai naquela ali, eu vou nessa que ligar Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas, já tô imaginando Não vai rolar uma festinha, só tem exato, todo mundo pega, bora combinar Tu vai naquela ali, eu vou nessa que ligar Eu pego ela e tu, pega amiga dela, eu pego ela e tu, pega amiga dela, eu pego ela e tu, pega amiga dela Tá tudo preparado, vem a parada é essa Eu pego ela e tu, pega amiga dela, eu pego ela e tu, pega amiga dela, eu pego ela e o Renegate Pega amiga dela, tá tudo combinado, vem a parada é essa Vamos abraçando menino, porque isso aqui é palavra liberante O entra gatinha pra toda a região, do jeito que Deus nos ensinou, nós tá aqui Diferente não menino, estranho velho Domingos gravações, gravando tudo O homem é bom, o homem é espetacular Com certeza Galera da Terra Norte FM, meu parceiro Alexandre Meu parceiro Nenê Justino, galera show Da Terra Norte FM, da Vila Souvenir E vai malanda, você tá louca, tá brincando com o bumbum E vai malanda, você tá louca, tá brincando com o bumbum E vai prepara, eu tô pedindo dança aí meu porrozão Vou te olhar, você olhar, eu sei que cara até o chão E vai malanda, você tá louca, tá brincando com o bumbum E vai malanda, você tá louca, tá brincando com o bumbum E vai malanda, você tá louca, tá brincando com o bumbum E vai malanda, você tá louca, tá brincando com o bumbum Com essas minhas que vai dançar o carnaval E vai malanda, você tá louca, tá brincando com o bumbum E vai malanda, você tá louca, tá brincando com o bumbum E vai malanda, você tá louca, tá brincando com o bumbum Essa aqui é fobriante, irmão É da pegada do swing Swing não, se amosta E neguei as teclas Pesado, pesado Eita swing, maravilhoso, irmão E vai malanda, você tá louca, tá brincando com o bumbum E vai malanda, você tá louca, tá brincando com o bumbum E vai prepara, eu tô pedindo dançar e meu porrozão Vou te olhar, você descer rebola, quicando até o chão E desce empina gostoso, me olhando de pina, te pego de jeito Tô começando e brasando contigo E desce rebola gostoso, me olhando de pego de jeito Tô começando e brasando E vai malanda, você tá louca, tá brincando com o bumbum E vai malanda, você tá louca, tá brincando com o bumbum E vai, malanda, você tá louca, tá brincando com o bumbum E neguém, diga nos teclados aí como é que é, que você sabe, irmão Pesado Eita, meu parceiro Evandro, da Vila Souvenir Negão da Paraíba Meu parceiro Alexandre, Neném Justina Aí, isso Um abração pra você, da galera do Forró Brilhante Segura Pesado Isso aqui é que é swing, rapaz 99% de entrosamento, só 1% de descunho É só no barco leio, irmão Vambora, prepara, segura no swing dessa vara Graba Isso aqui é forró brilhante, meu parceiro Reneguete Isso aqui vai pra meu parceiro Janiel Rodrigo da Rádio Longa FM de Caximó Tá todo mundo aí junto e misturado Embrulha, Reneguete Que a pegada que é segura Hoje eu acordei sentindo falta do som do chuveiro ligado O cheiro de chão que perfumava o pasto logo de manhã Toca de batom no meu espelho E no canto do quarto o travesseiro ainda tá ali jogado Tá todo empoeirado Já faz mais de um mês da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou um coração vazio E o resto você levou Eu vou rodar toda a cidade Te fazer de volta, meu amor Arregaça, Reneguete Hoje eu acordei sentindo falta do som do chuveiro ligado O cheiro de chão que perfumava o pasto logo de manhã Toca de batom no meu espelho E no canto do quarto o travesseiro ainda tá ali jogado Tá todo empoeirado Já faz mais de um mês da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou um coração vazio E o resto você levou Eu vou rodar toda a cidade Te fazer de volta, meu amor Só restou um coração vazio E o resto você levou Só restou um coração vazio E o resto você levou Eu vou rodar toda a cidade Te fazer de volta, meu amor Hoje eu acordei sentindo falta do som do chuveiro ligado O cheiro de chão que perfumava o pasto logo de manhã Toca de batom no meu espelho E no canto do quarto o travesseiro ainda tá ali jogado Tá todo empoeirado Já faz mais de um mês da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou um coração vazio E o resto você levou Eu vou rodar toda a cidade Te fazer de volta, meu amor Eu vou rodar toda a cidade Te trazer de volta, meu amor Só restou um coração vazio E o resto você levou Só restou um coração vazio E o resto você levou Só restou um coração vazio E o resto você levou Eu vou rodar toda a cidade Te fazer de volta, meu amor É caça metaleira pesada Isso aqui é forró brilhante, irmão Do jeito que Deus nos ensinou nós tá aqui Tocando forró pro nosso povo maravilhoso Embrulha É na pegada do swing dessa banda que eu vou Forró brilhante Do entrecatinga pra toda a região É pra tocar no paredão, Renegate Embrulha, meu irmão Bora, Janiel Rodrigues Renequete Renequete Pesado, menino Renegate na sacola Será que essa criança sabe, velho? Ha, ha, ha Uh!